Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o gel Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Embora o apagão for Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Me enxagua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me disse já comer Não tem nada bom que satisfaça o ego Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se pude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise os acolher Pra enxergar o quanto ainda te amo Ou pare de uma vez com esse delírio Ou pare de uma vez com esse delírio